E aí, Léo da Singular por aqui, tô aqui com o Andrézão, vamos falar um pouco sobre Córdoba. Bora! Esse aqui é um C5CE, esse na configuração com o Spruce Top, é um violão que eu gosto demais, a marca Córdoba é uma marca que eu acho que ela traz um custo-benefício muito bom, é uma marca que não é tão conhecida aqui no Brasil, o como ela é lá fora, porque lá fora, ela é uma marca que, posso te dizer que é uma das grandes marcas de nylon que a gente tem lá fora, né, porque quando você chega nos Estados Unidos, você vai numa Guitar Center, por exemplo, puxa, você vê um punhado de Córdoba pra todo lado, né, então um violão muito legal, um violão muito bem construído, esse especificamente, ele é um violão um pouco mais, com o braço já um pouquinho mais largo, né Andrézio? Mais próximo da clássica, né? Mais próximo de um clássico, ele tem uma configuração bem clássica, gosto bastante, é um violão com tampo em Spruce sólido, lateral, fundo e braço em mogno, escala em pau-ferro, e cavalete em pau-ferro, a maioria deles são, né, pau-ferro, não é isso? A maioria deles, cavalete escala em pau-ferro, né? É sim. Tem uma magueira muito densa, muito bonita também. Ele tem captação Fishman Prezes 2, uma captação legal, já tem um controlezinho ali de volume, tem um afinadorzinho, tá? Então pra quem gosta de já ter um afinadorzinho, é uma captação bem legal, gosto bastante do resultado dela pro lado. Sim. E queria saber quais as suas impressões, o que você achou, o que você... Ah cara, é um baita instrumento, né? Já começa por esse layout, assim como a gente falou agora que se aproxima do clássico, né, essas tarraxas com as pegas brancas, assim, a ferragem dourada, o tambor branquinho também, assemelha muito, parece muito aqueles violões, os Hauser, né, os... Esses violões de uma escola mais espanhola, né, o próprio Nuno Córdoba já remete um pouquinho a isso, né, de uma escola mais flamenca de instrumento, assim, que tem isso, e esse instrumento ele traz isso no som também, né, essa resposta, ele tem um punch muito forte, um ataque, muito preciso, muito cristalino também, muito confortável de tocar, pra mim me agrada mais, geralmente o daqui pra mais, o braço mais largo. É, o braço mais largo, talvez por eu ter aprendido a tocar no Dijorge 18, que era esse Jaquel... Não era nem braço, era um tronco de árvore, quem conhece Dijorge sabe, são instrumentos incríveis, tem uma história linda, né, na música brasileira, mas é um instrumento realmente muito robusto, muito grande, né, e pesado literalmente, né, e esse é muito leve, muito leve, a construção dele, a sensação que dá é que a madeira que tá aqui é a madeira que precisa tá aqui, né, não tá sobrando madeira, né, que tinha esse conceito, como você falou agora há pouco, de a gente achava há um tempo que instrumento pesado é um instrumento, a linha dos veios da madeira, do tampo, né, é um instrumento muito confortável, muito bom de tocar, é, esse pré também é muito interessante porque ele tem relativamente pouco recurso, mas já dá pra você trabalhar com tudo que você precisa pra chegar no sono. Ele é bem objetivo, né? Exatamente, bem objetivo. Tem um controlezinho ali de agudo, um controlezinho de grave. Tem um inversor de fase, tem um inversor de fase, tem um afinadorzinho. O afinador é bom, o afinador é honesto, afina, direitinho. Às vezes dependendo do nível, aquela coisa, se você vai tocar na noite, vai trabalhar com ele, a corda vai perdendo a vida útil dela, então às vezes você precisa natural, né, dar uma partida, uma conferida, eu pelo menos sou bem encarado com essa coisa de afinação. Legal. Então às vezes eu acabo passando o ouvido, por mais que o afinador seja incrível, ia ser muito bom, muito honesto mesmo, né, um instrumento incrível, cara, muito bom de tocar, lindo, né, querendo ou não, isso faz muita diferença, assim, se você vai se apresentar, se você tá em casa e quer mostrar pra um amigo, o amigo vai ficar louco, falando, caramba, que um instrumento bonito, que violão bacana. André, obrigado pelo seu feedback, espero que tenha ajudado aí. De fato, é um violão que eu gosto bastante, eu acho que o range de preço dele é um violão que é muito honesto com o preço, então eu gosto da proposta da Córdoba e como ela vem chegando no Brasil aos poucos, tá? E agradeço você aí, no outro vídeo a gente esqueceu. Imagina. Mas nesse a gente fala, se inscreva também no nosso canal. Isso aí. Curta o nosso conteúdo aqui na Singular. Às vezes a gente vai chamar o André aqui pra tocar uma ideia sobre nylon, porque ele conhece bastante. Então obrigado pela presença aí. Obrigado aí pelo convite. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, dos viões. Liga aqui ó, fala com o Léo, com o Borjão aqui. Vem experimentar aqui ó, vai ser difícil, bora. Vamos pro play? Bora. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.